Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo. E como dá trabalho para editar tudo isso aqui, mas eu acho que deu certo finalmente e eu vou conseguir mostrar para vocês bem organizadinho todas as recompensas do novo passe com algumas surpresinhas que vocês não vão gostar. Então se puder deixar o like e se inscrever, eu agradeço de montão. Eu estou coringando aqui para chegar nos 53 mil inscritos. Está faltando bem pouquinho, então seu apoio com like e inscrição ajuda demais. Beijão e vamos parar de tiltar um pouquinho. Seguinte, o novo passe com campeão, novas skins e modo arena vai chegar no dia 6 de dezembro. Ele vai acabar no dia 2 de janeiro, 28 dias para você farmar todo esse evento. Preço do passe de sempre, 1650 RP. Passe mais skin da Camille, mais ícone e mais borda, 2650. E o passe premium, que é tudo do passe de 2650 RP. Mais essa croma, mais emote raro, 3650 RP. Ou seja, 1000 RP por uma croma e um emote. No Brasil, devido à lei de venda casada, a croma rara e o emote raro devem ser vendidos a vulsos também, por 550 RP cada um. No passe do LoL, conforme quanto mais tempo você joga, mais experiência você acumula. Ganhando prêmios em uma trilha de recompensas grátis e paga. Do mesmo jeito que tem agora no passe do Mundial, só que agora vai ser de benção no inverno. A novidade da vez é que a Riot revelou todos os prêmios dessa trilha nos arquivos do PBE. E o Skins Spotlight mostrou tudo isso lá no Twitter. Recompensas dos marcos de 1 a 5 da trilha, como vocês podem ver. A parte grátis é só o que está circulado. 60 emblemas de 6 a 12. A gente tem a bandeira nobre, 60 emblemas e um ícone grátis. O resto é pago. 13 a 19 de grátis é só o emote do Recarito. 20 a 26, 60 emblemas. Uma orb e uma cápsula dos Eterno Série 1. 27 a 32 de graça é só 60 emblemas. Todo o resto tem que pagar. Nenhuma é grátis aqui. Não tem nada do 33 a 39 que seja gratuito. 40 a 46 grátis é só 60 embleminhas. 47 a 50 nada grátis. E aqui são os marcos de 51 até 55, dando 20 emblemas cada. São repetíveis infinitamente até o final do evento para quem comprou o passe pago. Então para quem compra o passe, dá para farmar 2 mil, 3 mil, 4 mil emblemas. Quanto mais você joga, mais emblemas você ganha. Não tem limite máximo. Só quando acabar o passe, que aí os emblemas vão sumir para sempre. Tá bom? Recompensas grátis do passe bênção no inverno. É a bandeira nobre. Um ícone do evento. O emote do Recarito. Eu acho que é o Recarim. Espero que eu não esteja falando besteira. 300 emblemas. Uma orb do evento. E uma cápsula dos Eternos Série 1. Recompensas totais comprando o passe e gastando RP. Todas as recompensas grátis. 4 orbs e 200 emblemas instantâneos. 1.500 emblemas, que é você evoluir do Marco 1 até os 50. Ou seja, comprando o passe e chegando no Marco 50, você chega em 2 mil emblemas. Mais um farm de emblemas sem limite, como eu expliquei para vocês. Ganha também dois ícones exclusivos. 3 emotes. Uma cápsula dos Eternos Série 2. Uma orb e uma bolsa. Dois baús do Mestre Artesão mais chave. 25 essências míticas. 2.000 essências azuis. 625 essências laranja. 1 bônus de XP para 10 vitórias. 1 emote aleatório. E duas bandeiras. Royal e Aurora. O passe do Mundial é sempre bufado. Por isso, vamos comparar esse novo passe Benção do Inverno com o de Soul Fighters, que não é bufado por ser do Mundial. Tá aqui o Soul Fighters. Tá aqui o Benção do Inverno. Julex Gameplays explica. Nerf no passe pago de, para Benção do Inverno, uma bolsa, 625 essências laranja e 1.000 essências azuis a menos. Ele não percebeu o nerf nas essências e eu tô acrescentando. Pra ganhar no lugar, essas bandeiras Royal e Aurora. Buff na parte grátis, que agora a gente vai ganhar um ícone a mais. E essa bandeira nobre, que praticamente é a mesma coisa dessas outras duas bandeiras. Mas tá aí. É diferente, mas é quase igual. Nerf pra todos. Menos dias pra farm. Esse passe dura 28 dias, o que dá menos de um mês pra farm. Julex Gameplays também afirma. Benção do Inverno 2023 está ganhando do passe galante como o pior passe da história do LOL. Os jogadores estão revoltados. Eles dizem que perderam uma bolsa de skins pra ganhar a mesma bandeira três vezes. Infelizmente, os jogadores não conseguem reparar diferenças relevantes nessas três novas bandeiras. Pra eles, é tudo azul a mesma coisa e a gente tá perdendo skin pra ganhar a mesma coisa três vezes. Eu acho que faltou mudar a cor, né Riot? Pequeno detalhe só pra dizer. Mais curto, dando menos skins. Nerfado. Mas é só um nerf leve, como a galera gosta de dizer. Podem comprar o passe aí, como sempre. Não muda nada. Tanto faz se tá nerfado, bufado, né? Beleza? É isso. Espero que tenham gostado do meu vídeo, trazendo todas as recompensas do novo evento. Seja as grades ou pagas. E é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. E aí